A CIDADE NO BRASIL 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 isso que você fica com essa das possibilidades Nós falamos aqui Nós falamos isso Nós falamos assim E como um enterrar comigo? Nós falamos que temos aqui Vocês falamos aqui Nós falamos que não há nos meninos Eu quero dizer essa Eu falamos lá Quem sentimos certo? Certo Sete-se para o sistema Você viu a uma multidão A frente a falada Está certo Nos chaves de nos petits-jeunos. Obed? Parle forte, Obed, mon chê. Obed, mon chê. Obed, mon chê.